E chegou a hora agora da gente conferir outras notícias no Giro PVN. Um idoso morreu após ser atacado por um enxame de abelhas na zona rural de Lagoa da Canoa, interior de Alagoas. Segundo informações, as abelhas atacaram após o galho onde estava a colmeia ter sido cortado. Mauro Nunes da Silva não conseguiu fugir. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e um carro na rodovia AL-220, entre os municípios de Olho d'Água das Flores e São José da Tapera. Segundo a polícia, o condutor do carro invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A passageira do veículo morreu na hora. O motorista foi socorrido, mas também morreu. Um músico de Delmiro Bouveia, identificado como Geninho Percussa, foi assassinado com um tiro na cabeça no interior da Bahia. Segundo testemunhas, Geninho estava trabalhando como vigilante noturno na cidade. Após cometer o crime, o suspeito conseguiu fugir. Legenda Adriana Zanotto